O Sarney é alguma coisa, mas em relação a isso. Mas um é governador do Maranhão e outro é presidente da República. Eu não, só o candidato. Tem que respeitar. Qual idade sou hoje? Eu tenho em redor de 80 anos. O senhor iniciou na vida parlamentar. Na vida parlamentar eu entrei há uns 21 anos vereador à Câmara Municipal de Porto Alesa. E naquela ocasião tive o privilégio de receber a minha Câmara, estando eu na presidência, os senhores Juscelino e o Jeque João Goulart. Então foi um momento significativo na minha vida pública. Porque vereador que era, me sentia estimulado para contribuir com o meu voto e com o meu trabalho para a Seguridade Municipal do Rio Grande do J.K. E nesses seus 59 anos de vida pública, quais os cargos que o senhor já ocupou? Bom, os cargos que eu peço, senador duas vezes, deputado federal quatro, deputado estadual quatro. Se você somar tudo isso com essa legislatura que eu comecei agora, são dez, são quatorze legislaturas. E já foi presidente da República? Não, fui realmente dizer sim, a presidente da República, por três dias. Quando titular, Itamar Franco chegou aqui no senador comigo e eu tive o privilégio de empossá-lo como presidente da República na condição de presidente do Congresso Nacional. Isso foi realmente depois do piso para o presidente de Gola, que eu comandei naquela época pela condição de presidente. Tentendo ao meu lado o presidente do Supremo Tribunal Federal, que se chamava Sidney Sanchez. E aqui, diante do Congresso, aproximadamente 50 mil pessoas. A começar com o velho Barbosa Lima, sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Por momentos difíceis, 50 mil pessoas se postaram diante do Congresso e eu tive o atrevimento de ir sozinho falar com as 50 mil pessoas, me contrariando as determinações da polícia legislativa, que inadmitia o meu encontro com aquela massa, sem a proteção das bombas de gás da crema. Naquela época, em torno de 120 anos, nosso estoque aqui existia. Então, eu fui e a multidão pensou que eu tinha coragem e, consequentemente, aguardou as palavras que eu disse, que outras não foram senão dizer que o Congresso iria corresponder às expectativas do povo brasileiro. Nada mais disso, nem me foi perguntado. Isso é, hein? Está bom, é a gravação. Um bom benefício.